Gente, eu tava sem nada pra fazer aqui em casa, mentira. Falei assim, vou ensinar uma receita pros meus amigos. Gente, receita de ouro. Você só não vai gostar dessa receita se você não gosta de abacaxi de coco. Se você não gosta, nem continua no vídeo. Agora, se você gosta, receita coringa. Pra você que tem vontade de comer doce, independentemente da hora do dia. Essa receita que vai cair super bem pra você. Você que tá aí fazendo o processo de educação alimentar, de dieta, enfim. Tá com o objetivo, não quer comer açúcar. E olha só, você também que não faz dieta. Essa receita é maravilhosa, independentemente de ter açúcar ou não ter. Tá bom? Vamos lá. Gente, você vai pegar um abacaxi grande, tá? E vai fritar no óleo de coco. Eu coloquei duas colheres de sopa de óleo de coco. Tem que ser, gente, numa frigideira grande, porque senão não cai. Então, gente, ele já fica caramelizado com o próprio açúcar da fruta, tá vendo? Então você não precisa nem colocar o açúcar. Se você é daquelas pessoas que tem necessidade, você vai colocar só um pouquinho de açúcar de coco, tá bom? Vou colocar, gente, coco ralado. Esse coco aqui, nós quem fizemos aqui em casa. Por quê? Porque a minha mãe, a gente faz aqui, minha mãe faz o leite de coco. Então, o que fica do coco, aí vira coco ralado pra gente. Então a gente coloca nas nossas receitas. Você coloca a quantidade que você quiser. Aí, gente, eu coloquei duas mãos, tá? Porque eu gosto de muito. Então é a quantidade que você quiser. E, gente, você vai colocar dois negocinhos assim, tá? Dois dedinhos assim, de canela, tá? Em pó. Gente, a receita está pronta. O sabor, gente, sabe aquela cocada de abacaxi? Cheia de açúcar! Que a gente come com tanta vontade. Então, fica bem parecido. Mas olha só, se você quiser, opcional, tá, gente? Coloca aqui, eu fiz um mix de castanhas. E aí, eu vou dar uma leve esquentadinha. E aí, eu vou colocar pra dar crocância na nossa receita, tá bom? Mas é opcional. Gente, ó, tá pronto. Tá maravilhoso. Agora eu vou colocar pra gelar. É opcional. Tem gente que gosta quente, eu gosto gelado. Minha mãe gosta de quente. Então, fica opcional pra cada um, tá bom? E, gente, quando vocês fritarem, vai soltar uma aguinha do abacaxi desse. Porque é isso que vai dar sabor pra nossa receita. Espero, então, que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Uma delícia.